Tarde de domingo, olha só a comunidade aqui da Avenida Mearim e também da Trisidela foram pega de surpresa com a queda da ponte metálica que liga aqui a Avenida Mearim, o bairro Trisidela essa ponte metálica terminou caindo agora há pouco essa ponte foi inaugurada no ano de 2010 ainda na administração do prefeito Lisboa e de uns certos tempos para cá, essa ponte começou a apresentar alguns problemas estruturais e aí não houve nenhum tipo de manutenção e hoje a ponte veio abaixo essa garotada aqui estava aqui na hora, brincando, se divertindo como foi na hora que a ponte caiu? rapaz, irmão, nós sentados ali, nós olhamos para trás ali e a ponte estava virando tinha gente demais lá escutou só o barulho dela caindo quando a gente olhou ela tava foi um susto grande, né? perdeu, perdeu, o que foi? a bicicleta ainda perderam a bicicleta? perdemos eita, rapaz tu estava onde, na hora da... estava abrindo assim, viu só na hora que a ponte caiu aí, a gente olhou, tinha só um monte de gente voltando para cima tem, mas estão desconfiando que pode ter alguém por baixo ainda gente que não sabia nadar, entendeu? vocês acham que pode ter alguém ainda enganchado? a vasca, eles só estavam procurando estavam procurando, né? olha, esses aí são os garotos que estavam aqui, né? tarde de domingo, se divertindo e ali do outro lado da transidela, você acompanha a distância algumas ambulâncias do SAMU e muitos curiosos e a informação que nós temos é que na hora que a ponte caiu havia muita gente aqui, né? banhando, pulando da ponte já que o nível do rio Mearim está muito alto e aqui você... você acompanha aqui a movimentação de muitos curiosos nessa tarde de domingo e aí todo mundo vendo de perto, outros tirando as fotos gravando o vídeo e aí esse acidente que aconteceu aí com a queda dessa ponte metálica que liga aqui, ou que ligava a avenida Mearim ao bairro Trezidela você vê aqui uma das cabeceiras da ponte olha ali a outra a equipe do SAMU já se encontra aqui no local polícia militar também já tentou insolar aqui a área e aí nós estamos acompanhando aí toda essa movimentação com a queda da ponte metálica aqui na cidade de Bacabal reportagem Carlos Henrique